E hoje eu apresento pra vocês Danete Mas esse aqui é original, não é esse aqui não E sim, esse daqui ó Danete caseiro O verdadeiro, o melhor, o atlete, o gostoso Uou! Last one aqui de novo né Pra mais um videozão top de Masterchef Aqui no canal, porque eu sei que vocês gostam Muito rapaziada Então, bora pra esse começo do vídeo e Fala moleque, o atlete, beleza com vocês? Eu sou eu e sou eu e sejam bem-vindos ao canal de canal Pela primeira vez Aqui no canal né A gente vai fazer uma receita doce Sim, nada mais, nada menos que Danete Sim mano Hoje a gente vai fazer Danete velho Com apenas 6 ingredientes Vocês vão fazer um Danete Eu acabei descobrindo a fórmula De como é feito o Danete A empresa não quer que eu divulgue esse vídeo Eu só peço uma coisa pra vocês assim ó Por favor cara, do fundo do meu coração Faça essa receita em casa Que você vai impressionar a sua família Todo dia no dia do domingo E todo mundo vai falar Meu Deus, você trabalha na fábrica da Danete? Porque é a mesma coisa A mesma coisa que vai aqui ó Nesse Danete aqui ó É a mesma coisa que eu vou te ensinar hoje Com apenas 6 ingredientes Que você tem aí na sua casa aí ó E são esses ingredientes aqui ó Açúcar, achocolatado, amido de milho 2 gemas, 1 creme de leite E 500ml de leite Então com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vocês vão fazer esse Danete velho Muito cremoso, muito gostoso Preciso que você deixe o like nesse vídeo Que você se inscreva nesse vídeo agora Mantenha o risco de receber o processo Tá ligado? Porque eu tô mostrando pra vocês A fórmula mágica de como faz o Danete original velho Chega de enrolação então E bora fazer então Esse Danete Que eu vou Olha, no final do vídeo Vocês vão ter uma surpresa Então segura aí Criado, segura no final do vídeo Que vocês vão ter uma surpresa top Eu vou vender a minha namorada E ela vai descobrir qual que é o Danete original Então fica pro final do vídeo Que vocês vão ver essa surpresinha aí né O liquidificador É o que a gente vai usar tá É bem importante o liquidificador Porque ele vai dissolver bem Todos esses ingredientes aqui Pra depois ele pro fogo E a gente meter massa mano Pra chegar nessa consistência aqui ó Que é do Danete né Aqui não tem segredo A gente abre o liquidificador Quer dizer O copo do liquidificador Que não tem que ficar preso Agora de uma hora Pronto aqui Não sei porquê A gente começa com o leite Ó São só os seis ingredientes Você tem na sua casa Faça mano As empresas elas não gostam Que vocês saibam dos ingredientes Porque se você souber o ingrediente Você faz na sua casa E é muito melhor Porque querendo ou não Aqui dentro do Danete Ele vai conservar Bom Vou dar uma receita de volta Aqui nós temos É 500ml de Não falei nem Não quero dizer não Porque eu sou em casa Mas eu não falo Eu falo as coisas Mas eu não falo a quantidade Aqui tem 500ml de leite Tá Medidinho certinho Uma xícara De açúcar Oito colheres De achocolatado De um pó 50% de cacau Duas colheres De amido de milho A famosa maisene Duas gemas De ovo Só as gemas Mais nada mais E uma caixinha De creme de leite 200g Jogue açúcar Vagazinho Pra não cometer Uma tragédia O achocolatado 50% de cacau Uma delícia Amido de milho A famosa maisena Paga nóis Certinho tá Tem que ser Essa receita aqui Do jeito que eu tô falando Pra vocês Que é pra dar Extremamente certo Cara Eles vão me odiar Depois que eles veem Esse vídeo mesmo Porque Eu tô expondo pra vocês Eu falo na margem E agora É só botar isso aqui Pra bater durante Um minuto Certinho Beleza É na sola da bota É na palma da bota É na sola da bota É na palma da bota Agora que a gente Já bateu aqui Toda a nossa mistura A gente vem Pega e coloca Isso tudo aqui Numa panela Tá vendo? Devagazinho Pra não fazer sujeira Esse daqui Meus amigos É a fórmula mágica Agora a gente vai mexer Até levantar Um pouquinho de fervura E na hora que chegar O ponto certo Aqui Eu vou começar A mostrar pra vocês E vai ficar A mesma coisa Que esse tanque A mesma coisa A gente me prometeu Uma coisa já Que vocês vão fazer Na casa de vocês É uma sobremesa É de cair no queixo Meus amigos Sim Olha só aqui Mexendo assim Devagarzinho Assim Tranquilinho Toda paciência Do mundo aqui Mexendo bem Vagazinho Porque o resultado É animal É muito gostoso Do mesmo Se tá curtindo Esse tipo de vídeo Aqui no meu canal Olha Comenta aqui embaixo Pra eu saber Qual que é o tipo De receita que vocês querem saber A partir desses dias De hoje pra frente Assim no meio do canal Vai ser só vídeos assim Mano Vídeos Que eu vou Com poucos ingredientes Fazer uma boa comida E levar pra vocês Esse daqui É o ponto Que nós devemos deixar Ó Tá vendo Ó Ele tá quase desgrudando Da panela Tá vendo aqui Ó Quase o ponto Do brigadeiro Ó Ó Ele desgrudando Devagarzinho Assim ó É porque a panela Tá cheia Ó Ele tá ótimo Ótimo Aqui a gente já pode Desligar o nosso Nosso danete Toda uma mexidinha Assim ó E agora que vem O toque final Tá Agora a gente pega Aqui ó Com ele quente mesmo Ainda ó Coloca O creme de leite 200 gramas Ó Toninho Agora é só mexer Sem parar Mexe Mexe Até Ele incorporar tudo Tá vendo Ó Uma boa mexida Aqui que ele já vai ficar Bem preto Aqui Aqui ele já vai começar A dar uma consistência Do nosso danete Que a gente quer Esse daqui então Foi o resultado final Ó Ó Eu deixei enxurendo Só um pouquinho Só E agora a gente Vai jogar ele Aqui dentro Ó Esse daqui Cara Eu estudei muito Esqueci demais Pra chegar A esse resultado aqui É a mesma coisa Tá Esse daqui É a fórmula Mágica Do danete Ó Cara Olha aí Textura Tudo também Tudo igual E agora pra finalizar Eu vou fazer isso aqui Ó Ó Não sei o que eu vou fazer Tá vendo Ó Eu vou botar agora Aqui ó No congelador Aqui ó Ó Aqui no congelador Eu vou deixar ele Por uma hora Então uma hora Num piscar de olhos A gente vai abrir aqui E vai fazer a comparação Com os dois Depois de longas horas Esperando Esse daqui É o resultado Mano Olha só Que delícia Que ficou esse aqui Tá vendo Ó Ó Ó a cremosidade Ó Certo Ó Ó Cremosidade de coisa aqui Meus amigos Ficou Perfeito Cara Já que tá bem Uma temperaturazinha Já de Danete E também Uma temperatura Agradável pra comer Que é bem gelado Ele ficou mais ou menos A medida da geladeira Ali duas horas Bem certinho E ele ficou bem Nessa consistência aqui Ele endurece Depois dentro da geladeira Tá vendo Ele chega no ponto Certo Conforme eu tinha prometido Pra vocês Agora tá Eu vou fazer Então uma surpresa Que eu ia falar pra vocês Eu tô aqui com dois recipientes Eu vou botar Um Danete original Aqui dentro aqui E o outro Eu vou botar O nosso Danete caseiro E a minha namorata Vai ter que provar E vamos ver Qual que ela vai achar Que é o Danete original Já mandei ela ficar Lá no cantinho E eu vou pegar aqui Mano E vou fazer o seguinte Ó Olha assim Olha só Essa consistência Que gostoso Que coisa aqui Mano Cê tá doido Velho Olha só Meu Deus Tá uma cagada lá Tá vendo Esse aqui tá até fora da geladeira Tá com uma consistência Mais uma Mas ó Olha aqui como é que ficou Tá vendo Esse aqui é o original E esse daqui é o caseiro Praticamente quase a mesma cor A diferença é que ali Tá só um pouquinho mais escuro Mas por que mano Porque aquilo ali É corante Ele fica botando corante Sabe Então agora eu vou chamar ela aqui E ela vai provar os dois De olho fechado Ela vai ver qual que é o Danete Caseiro E qual que é o original Pode vir aqui que a gente vai estar pronta Já Ó Fecha o olho Vai aqui pra trás Aqui Fecha o olho Isso É Fechou Ó Fica de costa Primeiro né Mudaram Tá De olho fechado Ó Ó Esse daqui é o primeiro Fecha o olho Primeirinho E aí Que que tu achou Gostoso Gostoso né E agora vai o dois E agora vai o dois O homem Eita Esse é o número um E esse é o número dois Qual que foi o Danete original Eu acho que foi o primeiro O primeiro O primeiro Tem certeza A pessoa luta Vira então Vira 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 Esse daqui foi o primeiro Veira E aí o que que tu achou Bem melhor né Sinta mais boninho Né Parece que é mais um Melhor Deixa eu ver Deixa eu ver E daí ele é mais molinho Ele é mais cremoso Mesma coisa Mesma coisa Aham Olha Deixa eu ver o bigodinho Essa é a mesma coisa Esse daqui ó Que tá muito mais gostoso Que é o primeiro Né Que é o caseiro no caso Aqui ó Hum Mas é a mesma coisa Não muda Gente do céu Cara Olha Fácil na casa de vocês Foi ó Meu Muita pesquisa Corredem Vindo atrás Já não é minha primeira É a segunda vez que eu faço Fiz várias vezes Pra trazer o negócio certo Pra vocês mano Verdadeiro danete mano Igualzinho gente A cor A cor Vamos botar a cor aqui Um do lado do outro aqui ó Ó Pode ver que ela tá até comendo caseiro E o danete original Ela deixou aqui ó Do lado Que que é isso Meu Deus A cor Por que que eu digo Que essa cor aqui Tá um pouquinho mais clara Que o caseiro E o danete original Tá um pouquinho mais escuro Por causa do que Adivinha Curante filha Esse aqui é curante Ele volta o curante Vai ficar mais escuro Mas esse daqui é original É a mesma receita Não muda O mesmo gosto Tudo Gente Por favor Cara Façam na casa de vocês mano Sério velho Sem delongas É muito fácil Sem ingredientes só É rápido Simples e plástico Façam na casa de vocês Ó Me adiciona aqui ó Rick Silva YT Vai lá Me marca no Instagram Por favor velho Eu quero ver vocês fazendo Essa receita em casa E todo mundo comendo Um domingo Na sua casa aí velho Por favor Faça isso Que eu vou ficar aqui ó Comendo mais Gente Sem delongas tá Muito melhor Hum Chega 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 De fazer vontade Pra vocês Até o próximo vídeo Tira Estus É Valeu Tchau Tchau